Fala galera, beleza? Aqui é o FalaCarninhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E bom galera, estamos iniciando o episódio 13 da nossa hora de Apocalipse Zumbi! E seguindo gente, hoje o vídeo vai ser bem legal, pois vamos fazer várias coisinhas E uma delas é fazer um gerador de energia Eu também quero fazer uma passagem secreta que leva da minha casa até o nosso bunker E eu também quero dar uma mineradinha galera, pra nós poder colocar alguns minérios na nossa máquina de venda Aí eu posso comprar tipo diamante, ferro, ouro, carvão Então hoje temos muito trabalho pela frente Mas antes de nós começarmos a colocar a mão na massa, eu queria pedir pra vocês deixarem o like E também se inscreverem no canal, porque isso me ajuda demais Então confere se você tá inscrito, se não tá, se inscreve, deixa o like mano e bora pro vídeo! Seguindo gente, nosso último episódio, pra você que não viu, eu construí aqui mano um laboratório E olha só que top gente! Eu dei uma pequena reformada aqui no nosso laboratório, ó Tipo deixei maior, troquei o vidro, inclusive ó, coloquei até uma porta com senha Então a senha gente, é 1, 2, 3 e a porta abre Então se você não viu meu último vídeo, mano, veja lá porque tá muito legal Invadiu o hospital, peguei vários itens aqui de laboratório, ó Tipo negócio de poção Peguei também esse negócio chamado leak fear Que mais, ó Gas centrifuge, peguei vários itens galera E eu também consegui capturar aqui mano um zumbi Na verdade não é esse né, porque o que eu tinha capturado no vídeo morreu E eu capturei outro aqui em off também Aí eu renomei ele mano como paciente zero Agora sim mano, eu acho que ele... Tá pega mano, bicho ordinário véi Me deu logo uma patada na cara Olha só, essa seringa que eu tô aqui na mão É do vírus que eu extraí no... É do vírus que eu extraí do zumbi Então olha só gente, eu posso aplicar aqui na vaca Ó, aqui eu apliquei na vaca Ué, essa aqui não tá morrendo? Oxi, agora tá morrendo Eita galera, será que nossa vaca vai virar um zumbi? Eita pega Ó, paro de morrer Não, tá tomando dano ainda Cara, se virar zumbi, essa outra vaquinha tá lascada Que maldade, você tira comigo Bom, ainda tô aprendendo como que mexe com essas máquinas Galera, gasta centrifug E eu percebi mano, que algumas gastam energia Ó, FE Essa aqui parece que não gasta nada Essa aqui também não Eu fiz até um PCzinho aqui de decoração, tá ligado? Mas nem funciona E bom gente, o gerador de energia que eu quero fazer É um catavento eólico Então essa vai produzir energia com a força do vento Então pra isso ó, vou ter que fazer várias coisinhas Eu vou ter que fazer aqui um dínamo cinético Uma bateria Ué, não tá aqui mano, a nossa ventunha? Pera lá, vamos pesquisar aqui Aqui galera, ó, moinho de vento Pra nós poder fazer, eu tenho que fazer essa lâmina do moinho Que é madeira e graveto Ah, primeiramente galera Vamos fazer aqui nossa passagem secreta da nossa casa pro bunker Tipo assim, eu queria fazer um buraquinho aqui embaixo Pra eu poder também ter acesso ao bunker Aí eu não preciso ficar toda hora vindo aqui fora Tipo, descendo aqui embaixo Imagina só, quando aparecer a lua de sangue E lotar de zumbi aqui dentro da minha base E eu ter que sair aqui Fazer todo esse percurso Pra entrar aqui no meu bunker Então a gente tem que fazer meio que uma rota alternativa Ou seja, fazer um túnel Que leva da nossa casa pro bunker Beleza? Então olha só galera O nosso túnel vai ser aqui ó Eu nem sei quantos que eu tenho que cavar Só que eu... Vamos cavar aqui na sorte galera Eu acho que agora é só a gente cavar reto Que vai dar certinho pro bunker Opa, que é isso aqui mano? Eu acho que é o nosso bunker Ah moleque, deu certinho galera Porém eu cavei um pra baixo ó Vamos subir aqui um pouquinho Então olha só gente Isso aqui vai ser a passagem secreta Do nosso bunker Agora vamos lá em cima Porque eu quero fazer um salpão de ferro Agora eu só vim aqui E fizemos o nosso iron health Que é o salpão de ferro Aí coloca aqui também ó Deixa eu ver Cara, olha só que bonitinho Esse salpão de ferro galera Tudo de ferro né Bom agora Vamos fazer também Eita, pega Cai aqui embaixo Quebre a perna mano Caraca, borracha Vamos pegar aqui uma bandagem Ó, fiz aqui umas escadinhas de ferro Vamos colocar aqui Pra nós poder subir e descer Deixa eu ver, deixa eu ver Beleza Gente, olha só que legal Quero trabalhar aqui embaixo Porém não tem espaço mano Então dá pra nós poder literalmente Deitar no chão aqui ó Pra nós fazer nossa construçãozinha Olha lá Cara, que da hora esse molde né Eita, quebrou uma escadinha aqui ó Coloca aqui de novo Aí nós vem aqui ó Faz uma espécie de túnel Pra nenhum zumbi pequenininho Cai aqui embaixo né Beleza Aí ó Ficou um bloquinho assim A gente meio que nada a ver Mas vai servir pro zumbi Não cair no nosso bunker Deixa eu ver como ficou esse negócio Aí ó Perfeito galera Bom gente, outra coisa que eu quero fazer agora É dar uma mineradinha Pra colocar alguns minérios Pra vender Pra quem não sabe ó Isso aqui é uma máquina de venda E eu posso comprar vários itens Que eu vou colocar aqui na máquina Eu já coloquei granada Rádio Explosivo Munições E meu plano é colocar ferro Diamante Logicamente por um preço bem caro né Pra não ser tão fácil Olha só galera Tem aqui ferro e ouro Vamos colocar na máquina pra vender Cara, eu acho galera Que eu vou pôr por uma esmeralda Pra não ser tão fácil Mas também pra não ser tão difícil Aí meu querido Então olha só galera Ficou aqui por uma esmeralda O ferro e o ouro Bom, agora vamos minerar Pra nós poder conseguir cobre Diamante Carvão Mano, pior que sumiu mesmo A nossa picaretinha de diamante Eu não sei onde eu coloquei cara Eita lá, você tá cheio do zumbi cara Bom, eu vou minerar Onde eu catei bastante pedra Que é ali perto do pão Cara, tomara que não tenha Nenhum zumbi aqui nessa caverna Deixa eu ver, deixa eu ver Tá de boa Eita, que isso? Oi galera, um caranguejo? Eita lasqueira Que que é isso gente? Caranguejinho aqui velho Ó, ó, correndo Dá mó medo né Ah galera, eu tô com um óculos Que de visão noturna Então se eu tirar ó Fica tudo escuro mano Então agora sim mano Eu só vou usar esse óculos Pra ficar clarinho aqui nos vídeos Ó, já tem um zumbizão aqui Pegar aqui nossa faca elétrica Toma ordinário Bom gente, ó Já tem aqui carvão ó Dá pra nós poder colocar pra vender O que mais? Ó, aqui é ferro Ferro eu não preciso né Eu já tenho lá pra comprar Pra comprar mano As ideias Pra comprar Deixa eu ver se tem mais Opa, o que é isso aqui? Isso aqui mano É minério de cobre cara Beleza Ó, vamos bater esses zumbis aqui Opa, mais minério aqui gente Essa é a primeira vez que eu tô minerando aqui nessa série galera Ó, mais minério Bom, então eu já consegui aqui ó Deixa eu ver Cobre, prata E também bauxita Nem sei pra que serve esse bauxita Deixa eu ver Hum, dá pra fazer vários itens cara Olha só que legal Pior que essa caverna aqui é uma caverna ruim né Não é tão grande assim Ó, zumbizão ali Bom, acho que eu vou ter que minerar em outro lugar Mano, o pior que eu conheço é uma cavernona ali perto da cidade galera Vamos lá Acho que no primeiro episódio que eu vi, tá ligado Mas eu nunca entrei lá dentro Cadê, cadê? Era por aqui mano É um buracão gente Como se fosse uma ravina Caramba, onde que fica agora? Aqui ó, eu acho que aqui Deixa eu ver Ó, não é esse aqui não galera Mas é uma caverna também Tá bem de boa de zumbi ó Só tem alguns Olha esse aqui Minérios Cara, eu vou catar tudo aqui galera Porque se eu parar pra ver qual minério que é Vai demorar demais, entendeu? Então eu só vou catar os minérios aqui mano Aí lá em casa eu vejo se é bom, se é ruim Aí nós colocamos na máquina de venda Ai meu Deus Opa Olha só o que temos ali galera Eu acho que é um diamante Pera lá, pera lá Tomar que seja mano Porque eu posso colocar pra vender Será que é véi? Uhul Conseguimos um diamante Cara, que da hora Só tem um Eita, só tem um só mano Pobreza E aqui é o outro pedaço da ravina Cachorro aqui mano Tá gente, eu acho que eu minerei Bastante já cara Peguei bastante minério Pra nós poder colocar na máquina de venda Eu vou embora aqui mano Acho que fica Perigoso demais Vai pra lá Vai bebe Ai Não Gente do céu véi Falando pra vocês aí Tá ficando perigoso demais Por sorte eu tenho aqui uma bandagem Tá, vamos meter o pé Vamos meter o pé Aí ó Chegamos galera Então vamos colocar esses minérios aqui Pra assar Pra depois nós colocar pra vender Cara, pior que não tem nem carvão mano Vamos primeiramente colocar o carvão pra vender Aí eu compro carvão, tá ligado? Stonks Então né Vem aqui ó Coloca o carvão Cara, eu vou colocar o carvão baratinho Gente Porque vocês estão ligados Que é muito chato ter carvão Aí né Vem aqui ó Coloca o nosso gold coins E compra bastante carvão Ih rapaz Só deu seis carvão O negócio tá ruim demais Bom, vamos colocar aqui no baúzinho Os minérios que eu consegui Galera Temos aqui bauxita Chumbo Urânio Ouro Cobre Outro minério de cobre também Chumbo Tinhori Ósmil Diamante Estanho Níquel Silver Mais cobre Prata E lead E eu queria fazer Sabe o que também? Uma fornalha elétrica Ah verdade né Será que tem? Vamos ver aqui Fornei-se Ó e tem várias né Deixa eu ver Interessante Interessante Dá pra nós poder começar A fazer essas fornalhas galera Porque eu vou fazer energia Nesse episódio né Então no próximo episódio Eu posso começar a fazer Algumas máquinas elétricas Bom, como o carvão tá caro galera Eu vou lá na minha farm de dinheiro Farmar uma grana Farm de zumbi na verdade né Tipo assim Eu poderia colocar o carvão Bem baratinho né Mas vai ficar chato Eita bem Que zumbi rápido que é esse velho Vocês viram? Mano, olha esses zumbis galera Cara, eu vou virar Eu vou dar só uma Ai Cara, que susto mano Tá, vamos ficar aqui um tempinho Farmando alguns itens E também dinheiro Ó, tem quatro mais aqui já Mais quatro agora Ô beleza Aí gente, ó Aí gente, ó Já tô aqui com dois Pequezinhos de moedinho Mano E tá farmando mais Olha só Os zumbis morrendo Aí ó Mais oito Que beleza Bom, eu vou embora Pra nós poder configurar Aqui as máquinas logo Bom, tava pensando aqui Mano, acho que o carvão Tá caro né Cinco gold Mano, vamos colocar isso aqui Pra um gold só A série é minha, tá ligado Então coloca o preço que eu quiser Não, tô zoando Gente, mas tá caro mesmo né Ah, vamos colocar aqui Ó, em vez de ser gold Colocar por cobre né Cobre é bem baratinho Colocar cinco cobre Aí ó Então nosso carvão Ficou com cinco coins Né Eu acho que é Nem sei o que eu coloquei aqui Mas eu acho que é cobre Coloca o dinheiro aqui E compre bastante carvão Ó Deixa eu ver Eita rasqueira Eu acho que tá barato demais mano Bom, eu tenho que configurar Certo esse negócio galera Não tem jeito mano Mas olha só Comprei aqui bastante carvão Deixa aí nos comentários aí mano Se tá muito caro Ou tá barato, beleza Cara, porque realmente galera Se eu não tiver minério aqui mano Não tem como a gente fazer os itens cara Carvão, minérios Eu quero evoluir aqui na série, tá ligado Eu também não quero perder tempos e tempos Minerando Porque esse aqui dá uma série de minerar né É uma série de sobrevivência Apocalipse zumbi Mas enfim ó Coloca aqui os minérios pra assar Aí galera Consegui aqui os minérios E olha só que legal mano Tá cheio de minérios aqui no inventário Então agora sim Vamos configurar aqui a máquina de venda Bom, eu vou configurar tudo aqui mano E quando eu terminar Eu volto, beleza Galera Depois de muito tempo Consegui configurar aqui nessa máquina mano E eu fiz até uma máquina nova Só pra minério E o resultado foi esse Galera Eu coloquei todos os minérios Que eu consegui Por 5 ferro né Tipo 5 iron Ou seja Eu tenho aqui 9 merdinhas de ferro Coloca aqui ó Posso comprar um ouro Tipo ó Já não consegui comprar mais Então tá caro e não tá caro Com 1 gold Eu posso comprar 2 minérios Quem tá me batendo aqui velho Que isso Sai pra lá ordinário Bom, como eu tava dizendo Com apenas 1 gold Eu compro aqui 2 barrinhas Por exemplo Silver e cobre Aí acaba o dinheiro Então acho que assim galera Tá muito legal Bom, pra nós poder começar A gerar energia eólica Vamos começar a fazer aqui os itens Que é um dinamo cinético Pra nós poder fazer ferro Headstone E também aqui uma bobina de cobre Se faz como? É que uns carretelzinho E fio de cobre E graveto Bem fácil né Ou seja Vamos ter que comprar aqui Bastante cobre Galera Então né Vem aqui ó Isso aqui é barra de cobre Já comprei bastante Aí ó Comprei 6 E vamos lá pra dentro Fazer os itens Que isso? Gente Olha o que espanou Dentro da minha casa Cara Eu achei que ia dar um seguro Na minha casa mano Que negócio que é esse? Ainda bem que ele não sai de fora Aí matou Eita Tô tentando botar um diamante Nossa Ai Eu esqueci também de colocar o diamante na máquina Depois eu coloco Galera Tá spawnando zumbi na minha casa Vem O que tá acontecendo? Bom Sei lá Será que eles tão vindo aqui do buraco? Ó Tá de boa Bom Depois eu vou tentar iluminar esse negócio melhor Então ao todo deu 8 carretel de fio E faz o bloco de bobina Perfeito O que mais? Falta só redstone Galera Vamos lá comprar mais? Aí galera Eu comprei mais redstone mano Então é só a gente fazer aqui nosso dinamo cinético Deixa eu ver Deixa eu ver Ah moleque Deu certo Agora vamos fazer aqui uma bateria Deixa eu ver Vai gastar o que? Argila Alçapão E bloco de redstone Já faz aqui um bloquinho Cara só não vou ter argila galera Tem também isso aqui ó Relé de fio Vai gastar o que? Terracota e Mais argila Eita pega Tá Deixa eu fazer aqui uma pazinha E vamos lá pegar argila debaixo da água Aqui ó Acho que isso aqui é argila Ah moleque É argila galera Vamos pegar aqui bastante Bom galera Eu voltei aqui mano Pra nós poder construir nosso moinho de energia elétrica E eu decidi galera Que esse moinho vai ficar mais ou menos aqui nessa posição Eu até destruí nossas outras máquinas de vento que tinha aqui ó Pra ter mais espaço Então gente Vamos começar a fazer nosso moinho Eu vou fazer aqui na mesma base Que eu fiz na nossa torre de vigia Que vai ser com esses negocinho aqui ó Vai ficar bem bonitão né Deixa eu ver pra lá Vamos subir aqui Aí ó Perfeito Eita agora galera Vamos colocar aqui Uma laje de carvalho E aqui vai ter um buraquinho Pra passar o fio Aí ó Mano Olha só tanto de zumbi aqui embaixo gente Tá nasqueira Se eu cair aqui é um adeus mano Bom Subi aqui um cercadinho Vamos colocar o dínamo aqui ó Aí ó Comei torto Mas acho que dá pra nós poder virar com o martelo Agora eu coloco a nossa hélice Cara Tá ficando da hora galera Eu acho que tá meio baixo né Mas depois eu arrumo isso aqui em off Agora pra dar uma detalhada Vamos colocar aqui no Grindsnape 1 barra 8 E fazer meio que uns detalhezinhos de madeira Aí ó Tá ficando bem legal né gente Agora vamos fazer aqui desse outro lado Aí galera ó Fiz aqui o suporte do nosso dínamo Agora Bora fazer aqui mais alguns detalhezinhos Mano Que medo de cair daqui de cima galera Olha o que eu tô fazendo cara Bom Acho que tá bom já Olha só que legal que tá ficando cara Agora Vamos pegar aqui a nossa lãzinha Pra fazer a parte de trás aqui do nosso moinho Aí galera ó Ficou simplinhos Mas tá muito legal né Agora vamos pegar aqui nosso negocinho Cadê eu acho que tá aqui na mochila Nosso relé de fio Vamos colocar um aqui Acho que eu vou ter que quebrar essa madeira Cara eu vou quebrar rapidão Depois eu coloco no lugar de novo né Quebrar esse pedacinho aqui ó Agora eu pego o fio E desço lá embaixo Acho que eu vou pular Mas acho que eu vou quebrar a perna Eita lasqueira e agora Acho aqui ó Aí Não consigo quebrar a perna Beleza Coloca nossa bateria aqui E agora coloca mais um relézinho de fio Em cima dela Gente será que vai dar certo? Ó conectei Hum ainda não tá gerando energia cara Será que tem que ligar aqui alguma coisa? Deixa eu ver Bom tive uma ideia Eu acho que eu posso fazer um item Que vai acelerar aqui a rotação Do nosso moinho de energia Eu vou precisar dessas florzinhas aqui ó Pegar bastante Ó vamos fazer galera Esse item aqui ó Vela de moinho de vento Ó consegui fazer seis galera Vamos subir aqui ó Deixa eu ver se vai dar certo Coloca aqui ó Ah faltou só duas cara Mas olha só galera Ficou bem mais rápido né E galera agora sim mano Deu certo Porque eu tinha feito um negócio errado Eu tinha feito esse relé de fio E na verdade É um conector de fio Então eu troquei aqui mano E agora sim Tá chegando aqui a energia Deixa eu ver ó Agora tá vindo Olha isso galera Que da hora Então vou deixar essa bateria Encher até o talo mano Pra nós poder ligar Nossas máquinas lá embaixo Aí depois se eu quiser Eu posso fazer uma fornalha elétrica Fazer várias outras máquinas né Mas gente Olha só que bonito Que ficou nosso moinho de energia Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Mano deixa bastante like E também se inscreva no canal Pra poder acompanhar Os próximos vídeos dessa série Beleza? Mas é isso aí meus queridos Eu vou cumprir aqui Um grande abraço E falou Ai pessoas to muito Amém Eu vou cumprir aqui Eu quero dizer Eu quero agradecer O que você escolhe é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho